Doutor, como foi com o conselho? Desculpa por ter pisado na bola. Imagine, Peter. Eles só estão agitados diante do triunfo iminente. Eles vão se acalmar, como sempre. Será que volto para limpar o laboratório? Não, não. Estou saindo para jantar. Vamos continuar amanhã. Um intervalo rápido e vamos criar o futuro. O otimismo desse cara é fora de série. Parece que ele já foi embora por hoje. Posso mexer no traje à vontade. Pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que o doutor já foi embora. Hora do trabalho, aranha secreto. Estamos tentando melhorar o hardware da prótese. É melhor eu revisar o que o doutor anda desenvolvendo e conferir o trabalho dele. O doutor estava tentando melhorar a granularidade do atuador. Tchau, tchau. Legal, resposta super suave. Deixa eu ver se dá pra aumentar a força do aperto da prótese. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Melhorou. É bom evitar apertos de mão violentos, no mínimo. Interessante. O doutor está integrando um sistema básico de mapeamento espacial. Tchau, tchau. 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 Isso deve servir Tchau, tchau. Tchau, tchau.